Finalmente lançou o Skibre e o Alex episódio 65 e nesse vídeo nós vamos fazer o React. Bora ver a continuação de toda essa história, né? Eu tava ansioso, tava demorando pra sair, né? Pessoal, vamo fazer o React, vamo assistir. Eita. Já começa assim a polícia querendo ir. Nossa, vou embora. Eu acho que tá feio. O cientista. Meu Deus. Dementia. Eita. E agora, pessoal? Uou. Chegaram. Nossa, eu amo o Spiderman. O Tito é o Spiderman e ele é muito forte. E o Tito... Eita, o cientista foi embora. Como é assim, cara? Eita, o Dementia ficou... Eita. Nossa, cara. Toma. O Spiderman já pulou. O Tito é o Tito. O Tito é o Tito. O Tito é o Tito. Toma. Arrota a cabeça. Nossa. O Dementia é muito forte. Parece que não funcionou essa descarga, hein? Eita, o Dementia é muito forte, né, pessoal? Eita. Nossa. Nossa. É isso, cara. Que poder é esse? O Tito é muito forte. Tem que ver o Bane. É o... Ah, eu pensava que era o Dementia, mas na verdade não é o Dementia, cara. E cadê ele? Nossa, né? O que aconteceu? Que explosão foi essa? Nossa. O Tito é o Spiderman. Ah, o Tito é o Cameraman. Tá muito machucado. Opa. Ah, ele deu um sinal de legal. Ah, não, pessoal. Ele não tá tão legal assim. Eita, pessoal. Olha isso, galera. Que poder é esse? Eu não me lembro se ele já usou esse poder aqui. Esse foi realmente o poder que destruiu a cópia do Dementia. Olha isso. Olha isso, galera. Que poder é esse? Enorme. Aqui a gente percebe que não era o Dementia. Aqui era um outro Skibiri fingindo ser o Dementia. Provavelmente o Dementia tá escondido em outro lugar. Eu não entendi muito essa parte, mas ó. Aqui prova que não era ele, ó. Era como se fosse um outro Skibiri fingindo ser ele. Um Androide. E aqui foi uma armadilha, né? Justamente pra que ele pudesse soltar essas bobas e destruir os dois titãs mais fortes desse mundo. Porém, quem saiu mais machucado foi o Tito é o Cameraman, infelizmente, né? E aquele sinalzinho que ele dá no final aqui foi pra dizer, ó, cara, não tá nada bem. Não tá nada bem, ó. Eu tô muito mal, machucado. Bem aqui nessa parte, galera, o cientista fala alguma coisa como se ele se assiciar. Esses dois aí você consegue derrotar. E vai embora. Ele falou, ó, mas peraí, tem certeza? É o cientista, claro, meu, claro. E vai embora. E olha isso aqui. Mas infelizmente não era o Dementia de verdade, né, cara? E esse fogo aqui, cara? O poder é esse? Não é como se fosse um fogo, né? Comenta aí, pessoal, o que vocês acham que é isso. Comenta. Mas gostei, ó. Agora o final aqui, cara, infelizmente a gente, né, não sabe como é que vai ficar a situação do Titã Cameraman. Mas ele ficou muito machucado, né? Então se você quer que eu continue fazendo react dos episódios do Skim de Toalete, comenta aí, galera. Agora se não, se você quer que eu fique jogando mesmo, os jogos como eu sempre jogo aqui no canal, comenta também pra eu saber, tá? Então deixa like, hein, comenta bastante e se inscreve se ainda não for inscrito. Tchau!